Depois de Canção de Verão, o novo sucesso do conjunto Roupa Nova, Sapato Velho. E o novo sucesso do conjunto Roupa Nova. Água da ponte que eu sei de beber Pra não envelhecer Como quisesse roubar da manhã Comigo um forte sol Hoje não colho mais as flores de maio Nem sou mais vergonha Como os heróis, é tão lindo Seja simplesmente como um sapato velho Mas ainda sigo se você quiser Basta você me dançar Que eu aqueço o frio dos seus pés Água da ponte que eu sei de beber Pra não envelhecer Como quisesse roubar da manhã Comigo um forte sol Hoje não colho mais as flores de maio Nem sou mais vergonha Como os heróis, é tão lindo Seja simplesmente como um sapato velho Mas ainda sigo se você quiser Basta você me dançar Que eu aqueço o frio dos seus pés Talvez não seja simplesmente como um sapato velho Mas ainda sigo se você quiser Basta você me dançar Que eu aqueço o frio dos seus pés E aí 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 E aí